o pessoal eu hoje vou fazer uma galinhada e o jeito que eu faço assim sabe eu vou mostrar pra vocês eu muito gostoso essa galinhada e eu tô fazendo com a galinha a galinha é caipira viu gente eu temperei ela tá aqui agora eu vou fazer primeiro eu frito os pedaços eu frito os pedaços eu tiro né pessoal e coloco no papel assim do ar e depois eu coloco as coisas pra fazer o arroz tá bom eu aprendi a galinhada com a minha cunhada a comida que ela amei aí aí eu comecei a fazer também porque assim quando tem essa galinhada eu não pensei a comer mais nada já tá completa a refeição tá bom pessoal aqui ó eu dei a cozinhadinha na galinha como era caipira eu não sabia se era um pouco dura ou não sabe mas se for da galinha assim de mercado de granja é só fritar e põe as coisas tudo e faz a galinhada mas eu coloquei essa aqui por causa disso por ser caipira aí eu coloquei um pimentão coloquei uma cebola uma cebola uma 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 latinha de milho a lata de milho 2 xícara de arroz 2 xícara de arroz 2 xícara de arroz e cheiro verde gente cheiro verde se colocar se quiser colocar também ervilha pode agora vou colocar água já tô colocando água quente pra cozinhar rapidinho né não deu nem pra cobrir eu quero cobrir não mas eu não vou cobrir não aqui ó gente a água tá aparecendo eu mexi já apareceu né aí agora só eu vou colocar para cozinhar uns 5 minutinhos viu vou cozinhar uns 5 minutinhos acho que eu vejo que tá bom sal então gente eu coloquei meia colher de sal já coloquei agora eu vou colocar na pressão que ia andar mais rápido né deixa só 5 minutinhos tá bom gente essa galinha tem tudo todos legumes né tem os legumes e aí só eu vou fazer a salada verde pra acompanhar a galinha porque feijão com essas coisas não dá pra comer essa galinha né só vou fazer a salada verde depois olha a galinha olha a galinha olha a galinha maravilhosa gente tá uma delícia meus netos já tá jantando ó ó aqui um jantando tá ali o outro jantando agora eu vou provar porque eles não aguentou esperar sabe como é que criança é né gente aí agora eu vou provar né ó gente eu gosto de comida assim rápida e fácil de fazer e gostosa né eu ia fazer a salada nem vou fazer porque eu tô meia fazer a salada verde mas nem vou fazer aí já tá bom bom vou fazer a prova né gente tá rindo? gente faça essa galinhada em casa que vocês vão ver a delícia olha como é que tá amarelinho o arroz ó muito boa tá bom gente se gostaram do meu vídeo dá o like ativa a notificação compartilha viu beijo 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 com deus então pessoal na minha galinhada eu coloquei cenoura cenoura também eu esqueci de falar então você coloca a verdura agora tô aqui com meus netos e aí eu esqueci de colocar eu tinha falar que eu tinha colocado a cenoura então vocês coloca a verdura que vocês querem coloca mais cheiro verde que vocês quiserem colocar o poca de rio pimentão verde eu não comprei pimentão verde só comprei vermelho mas mesmo assim saiu uma delícia amei assim eu gosto demais meus netos comeram que repetiram tá gente boa noite beijo beijo com deus